Malaísa Modas, eles trabalham com moda feminina, certo? Tem um montão de coisas, inclusive na área de lã é fabricação de vocês? Isso, na área de lã é fabricação nova. Tá? Maísa vai me ajudar aqui. Vamos lá, Maísa. Pode ser, inclusive, um bom presente pra sua mãe, se você quiser. Olha, aqui é o seguinte, vem a blusa de gola alta, mais o colete, certo, Maísa? O conjunto é 10 e 500. 10 e 500 as duas, tá? Aqui que é lã? Isso, lã. 10 e 500, certo? Tem várias cores. Mostra aqui, várias cores. Se você estiver precisando de fusô, olha aqui, calça fusô em lã, qual o preço? 2 e 200. 2 e 200, várias cores também. 2 mil e 200, é um presente legal, hein? Blusa super bonitinha com manga morcego, qual o preço? 3 e 200. 3 e 200, tem outras cores também aqui, ó. E essa outra aqui em linha, 3 e 200 também? 3 e 200. 3 e 200, qualquer uma dessas aqui, 3 e 200, certo? Agora eu vou tampar a lente enquanto a gente muda umas coisas aqui, tá? Fica aí, ó, me ajuda aqui, muda pra cá, passa pra cá. Agora vem pro outro lado, dá a volta, agora pode descobrir a lente. Por favor, vamos continuar. Aqui, ó, Malaísa Modas também, ó, conjunto. Tem a blusa, mais calça fusô. Qual o preço do conjunto? Essa é calça, eu tenho com fusô. Ah, desculpa, essa é calça, né? Qual o preço do conjunto? 4 e 800. 4 e 800, tem outras opções de cores também. Na linha de conjunto, mesmo preço, 4 e 800, certo? E essa é com saia plissada. Olha aqui, ó, blusa e saia plissada. Repete o preço. 4 e 800. 4 e 800, aqui tem mais conjunto, olha. Essa blusa tem ombreira. E o que que é isso aqui? Uma saia reta. Uma saia reta. Qual o preço do conjunto? 4 e 800. Qual que é o conjunto aqui que você viu, que eu acabei de mostrar? 4 e 800. E pra terminar, tem muito mais. Essa calça, o que que é? Calça de sábado, semi-bag. Olha, semi-bag, feminina, é claro, né? Na Malaísa Modas, qual o preço? Fala pra mim. 3 e 200. 3 e 200 cruzeiros, certo? Então anota. Malaísa Modas aceita a Credit Card e Dynas, facilita pagamento. Promoção de sábado a sábado, domingo, tá aberto das 9 até 5. O endereço é rua Álvaro Rodrigues, 34, no Brooklyn. O telefone é o 535-1150. Tchau, tchau, tchau.